Agora é participação, agora é Manuela! Manu! Se tu lembras que o orçamento participativo de Porto Alegre, na época de Olívio Dutra, foi referência para cidades como Paris e Barcelona, deve lembrar quem fez essas obras. Eu que fiz. Foi a gente que fez. Já pensou em poder dizer o que fazer no teu bairro? É assim que queremos governar, com diálogo e transparência. Ouvindo a voz das mães que precisam de vaga nas creches. De quem precisa do posto de saúde aberto. De quem não tem água em casa. De quem sofre com a enchente. De todas e todos que não foram ouvidos por aqueles que governaram a cidade nos últimos anos. A administração popular governou ao lado das pessoas e da comunidade. E junto com a Manuela, vamos resgatar a democracia e o diálogo em Porto Alegre. Com o orçamento participativo, a gente ganhou muitas obras, que melhorou a nossa qualidade de vida. Vem com a gente resgatar o orçamento participativo, usar a tecnologia para aproximar as pessoas dos serviços e decisões da prefeitura. Manuela Prefeita Miguel Rosseto representa um projeto solidário de humanização da cidade. Participa! Agora é a tua vez!